Olá moçada, aqui professora Karina. Nas aulas de hoje vamos resolver importantes exercícios de revisão para A4. Nessa primeira parte, revisaremos PA, PG e análise combinatória. O primeiro exercício é o exercício de PA. Aqui nós temos uma revisão das fórmulas principais de PA, termo geral e soma dos termos. O exercício diz assim, obtenha o valor de x de modo que o sétimo termo dessa PA valha 65 sobre 18. Ou seja, o A7 é igual a 65 sobre 18. Então ele quer o valor de x e depois a soma dos sete primeiros termos da PA. Então vamos primeiramente calcular o valor de x. Nessa sequência, nessa PA, aqui temos o primeiro termo, o segundo e o terceiro. Já que é uma PA, podemos calcular a sua razão fazendo qualquer termo menos o seu anterior. Então, 3 elevado a x mais 1, menos 3 elevado a x mais 1, menos 3 elevado a x menos 1 meio. 3x menos 3x dá 0. Nos resta calcular 1 menos 1 meio, que vai dar 1 meio. Ou seja, a razão desta PA é 1 meio. O A7 é dado, utilizando a fórmula do termo geral, por A1 mais 7 menos 1, vezes a razão. Ou seja, o A7 é o primeiro termo, 3 elevado a x mais 1 meio, mais 6 vezes a razão encontrada, que é 1 meio. O A7, então, é igual a 3 elevado a x mais 1 meio, mais 3. Resolvendo essa operação entre frações, vamos obter 3 elevado a x mais 7 menos. Esse é o valor, é a expressão correspondente ao valor do sétimo termo, que o enunciado diz que vale 65 dezoito avos. Ou seja, 3 elevado a x mais 7 meios é igual a 65 dezoito avos, menos 7 meios. Ou ainda, 3 elevado a x é igual, subtração de frações, MMC, 18, 18 dividido por 18, 1, vezes 65, menos 18 dividido por 2, 9, vezes 7, 63. Ficamos, então, com 3 elevado a x igual a 2 dezoito avos. É possível simplificar, 3 elevado a x é igual a 1, 9, ou 9, ou ainda, 3 elevado a x é igual a 1 terço ao quadrado, ou ainda, 3 elevado a x é igual a 3 a menos 2. Consequentemente, se duas potências de mesma base positiva são iguais, seus expoentes são iguais, x é igual a menos 2, a primeira parte do exercício resolvido. Vamos agora calcular a soma dos sete primeiros termos da PA. Então, utilizando a expressão da soma dos termos da PA, temos que a soma dos sete primeiros termos é igual ao primeiro termo, mais o sétimo termo, vezes a quantidade de termos somados, que é 7 sobre 2. O primeiro termo, que é 3 elevado a x mais 1,5, precisa ser calculado com o valor de x que encontramos ali atrás, x igual a menos 2. Então, nós vamos ter que o primeiro termo é igual a 3 elevado a menos 2, mais 1,5, ou ainda, 1 nono mais 1,5. Calculando o MMC, vamos ter 18. 18 dividido por 9, 2 vezes 1. 18 dividido por 2, 9 vezes 1. Então, o primeiro termo é 11, 18 avos. Ou seja, a soma dos sete primeiros termos será o A1, que é 11, 18 avos, mais o A7, que foi dado e denunciado, 65, 18 avos, vezes o 7. E isso vai nos dar, como os denominadores já estão idênticos, precisamos apenas somar os numeradores, então teremos 76, 18 avos, vezes 7. É possível simplificar essa fração, né, dividindo o numerador e o denominador por 2. Então, teremos 38 sobre 9, vezes o 7, que é 7 sobre 1. E como é tudo isso dividido por 2, podemos multiplicar pelo inverso do 2. Tudo multiplicação, 38 dividido por 2, podemos fazer essa simplificação, dá 9. Então, teremos no numerador 19, vezes 7, vezes 1. E no denominador, 9 vezes 1. Dando como resultado da questão, 133 nonos. Neste exercício, revisamos a fórmula do termo geral e a soma dos termos da PA e como calcular a razão de uma PA. No exercício 2, nós vamos revisar PG, estando aqui a fórmula do termo geral da PG, a soma dos n primeiros termos de uma PG, e vamos deixar de fora, nesta revisão, a soma dos infinitos termos. Então, não precisam se preocupar, desta vez, com este conceito, né, da soma dos infinitos termos de uma PG. Considere que C1, C2, C3 é uma sequência. Então, C1, C2, C3 é uma sequência. Não está sendo dita que ela é uma PA nem uma PG. Por quê? Porque é uma sequência de círculos em que o raio de cada um, a partir do segundo círculo, é igual ao dobro do raio do círculo anterior. Então, vamos traduzir o que está sendo dito aqui. Circunferência 1, circunferência 2, circunferência 3, circunferência 4, círculo, na verdade, né? Troquei as palavras. O círculo C1 tem o seu raio 1. O círculo C2, seu raio 2. O círculo C3, o seu raio 3. O círculo C4, o seu raio 4. E segundo o enunciado, a partir do segundo círculo, o raio é igual ao dobro do raio do círculo anterior. Ou seja, a partir do segundo círculo, o raio é igual ao dobro do raio anterior. Então, o R3 vai ser o dobro do R2, ou seja, 4R1. O R4, o dobro do R3, ou seja, 8R1. Então, o que vai acontecer é que se nós formarmos uma sequência com os valores dos raios, aí sim a gente identifica uma sequência que é uma PG de razão igual a 2. Uma PG porque cada termo é obtido do anterior multiplicando por o mesmo número que a razão, e que neste caso vale 2. Então, no item A, ele pede o valor do raio da circunferência 1, ou seja, ele pede o valor de R1. E faltou lermos a seguinte informação, sabendo que a área do círculo 10 é 2 elevado a 26 vezes P. Então, a área do círculo 10 é dada por π vezes o raio do círculo 10 ao quadrado. Isso nós já sabemos de antigamente, a área do círculo. E este valor foi dado 2 elevado a 26 vezes π. Então, nesta igualdade, como temos multiplicações de ambos os lados, e π é um fator de cada uma dessas multiplicações, podemos dividir tudo por π. E nos sobra o raio do círculo 10 ao quadrado é igual a 2 elevado a 26. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, vamos obter que o raio do círculo 10 é igual a 2 elevado a 13. Mas o pedido é o R1. Então, usando a fórmula do termo geral, para esta sequência dos raios, que é uma PG, nós vamos ter que o raio do círculo 10 é igual ao primeiro termo da sequência, ou seja, o R1, vezes a razão, que é 2, elevado ao n menos 1. O raio do círculo 10 está aqui, 2 elevado a 13. é igual ao raio do círculo 1, vezes 2 elevado a 9. Então, neste momento, podemos fazer que 2 elevado a 13, dividido por 2 elevado a 9, é igual ao raio do círculo 1. Ou seja, divisão de potências de mesma base, conserva a base, e subtrai os expoentes, o raio do círculo 1 é 2 à quarta, e isso é igual a 16 centímetros. Então, letra A respondida. Então, encontramos na letra A que o raio do círculo 1 é 16 centímetros, e tínhamos descoberto que R1, duas vezes o R1, que é o correspondente ao segundo raio, terceiro raio, quatro vezes R1, quarto raio, oito vezes R1. Então, tínhamos descoberto que essa PG com os valores dos raios tinha razão 2. A letra B, ele pede a área do círculo C4. Então, a área do que precisamos agora, então, descobrir π vezes o quarto raio ao quadrado. Esse é o nosso objetivo. O R4 é oito vezes o R1, ou seja, vai ser oito vezes 16. vou colocar em forma de potência, porque foi assim, como vai ficar uma conta muito grande, foi assim que foi dada a resposta. Então, o raio da circunferência 4, do círculo 4, é 2 elevado a 7 centímetros. Consequentemente, descobrir a área do círculo C4 é fazer π vezes 2 elevado a 7 ao quadrado, que vai dar 2 elevado a 14 vezes π centímetros quadrados. Então, iniciando agora nossos exercícios de revisão de análise combinatória, precisamos apenas relembrar com ênfase que a maior importância desses exercícios é identificar, inicialmente, se vamos contar grupos ordenados ou grupos não ordenados, que são as combinações. Os não ordenados são as combinações e os ordenados são os arranjos e as permutações e podem todos ser resolvidos pelo princípio fundamental da contática. Ok? Então, depois disso, vamos ver de quantos modos distintos seis homens e seis mulheres podem ser colocados em fila indiana. Já sabemos que fila indiana nos remete a um agrupamento ordenado. E, no item A, ele quer uma fila em qualquer ordem. Então, ele, apesar de serem seis homens e seis mulheres, ele não está impondo nenhuma condição. Então, nós temos que organizar numa fila doze pessoas. Então, doze pessoas em doze lugares, nós vamos ter doze fatorial. E isso também poderia ser indicado como permutação de doze. Esse grande fatorial aqui, nós não vamos calculando. O item B, ele agora quer formar essa fila iniciando com o homem, terminando com o mulher e aqui no meio estarão organizadas as dez pessoas restantes. Temos seis homens, temos seis mulheres. Então, essa fila pode começar de seis formas diferentes e terminar de seis formas diferentes. E aqui no meio precisamos organizar dez pessoas, dez fatorial, ou seja, trinta e seis vezes dez fatorial é a quantidade de maneiras que nós podemos organizar sobre as condições do item B, ou seja, iniciando com o homem e ir terminando com a mulher. No item C, os homens devem aparecer juntos, o mesmo ocorrendo com as mulheres. Então, nós vamos ter seis homens juntos, amarrados num bloco e seis mulheres juntas, amarradas num bloco. Então, dessa forma, nós vamos ter que fazer a organização desses dois blocos, dois fatorial, e como não foi imposta nenhuma regra para essa organização dos homens e mulheres, temos que pensar em como eles vão se organizar lá dentro também, ou seja, seis fatorial da ordenação entre os homens e seis fatorial da ordenação entre as mulheres. essa resposta foi dada da seguinte forma, dois fatorial que é dois e seis fatorial vezes seis fatorial que é seis fatorial ao quadrado. Então, essa é uma das formas, por exemplo, se fosse uma questão de múltipla escolha, em que nós poderíamos encontrar a resposta. E, finalmente, no item D, de modo que apareça do início para o final da fila, dois homens, então, nós vamos ter dois homens, depois duas mulheres, depois três homens, depois três mulheres, e, finalmente, um homem e uma mulher. então, dos seis homens, nós podemos escolher aqui qualquer um dos seis e, depois, em segundo lugar, qualquer um dos cinco restantes, o mesmo acontecendo com as mulheres. Depois, vamos precisar distribuir três homens aqui, sendo que dois já foram utilizados, então, nos sobraram quatro homens, para cá, três e para cá, dois. o mesmo raciocínio, já que a quantidade é a mesma para as mulheres. E, finalmente, já foram utilizados cinco homens. Para este lugar aqui, apenas um homem sobra. Da mesma forma, foram utilizadas já cinco mulheres, sobrando apenas um. Suponhamos, então, de novo, que seja uma questão de múltipla escolha. Olha o resultado que vai aparecer como resposta nesta opção. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, é seis fatorial. Vezes, seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, é seis fatorial. Ou seja, nós temos, como resposta, seis fatorial ao quadrado. Neste exercício, vamos falar de baralho e diz que um baralho comum possui cinquenta e duas cartas, treze de cada naipe, sendo os naipes ouros, paus, espadas e copas. ele disse que são treze cartas de cada naipe, ou seja, treze vezes quatro, cinquenta e duas cartas no total. Sendo essas cartas, as, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, valete, dama e rei. Então, as treze cartas que cada um desses quatro naipes possui. De quantas maneiras distintas poderão ser sorteadas simultaneamente cinco cartas de um baralho, de modo que o resultado do sorteio contém três cartas de paus e duas cartas de espadas. Então, observe que se ele apenas tivesse dito cinquenta e duas cartas sem nenhuma condição, o resultado seria um. Mas ele impôs uma condição, então vamos ver o que vai acontecer. Antes de tudo, precisamos identificar se o grupo que será formado é ordenado ou não ordenado. E a dica foi dada aqui. Vai ser um sorteio simultâneo, ou seja, nós não vamos tirar uma carta de cada vez, o que nos daria uma dica de coordenação. Nós vamos tirar cinco cartas ao mesmo tempo, nos dando uma dica de não ordenação. Então, se os agrupamentos a serem contados são não ordenados, estamos diante de uma combinação. Então, se não tivesse sido imposta nenhuma condição, como foi aqui, três de paus e duas de espadas, se fossem apenas cinco cartas, nós vamos ter que calcular uma combinação das cinquenta e duas cartas em grupos não ordenados de cinco. Mas, não foi isso que aconteceu. Ele quer que três cartas sejam de paus. Então, das treze cartas de paus, eu vou sortear de maneira não ordenada três. e duas cartas de espadas. Então, das treze de espadas, eu vou sortear duas de forma não ordenada. E isso vai nos dar, lembrando a fórmula de combinação, treze fatorial, três fatorial, treze menos três fatorial, vezes, treze fatorial, 2 fatorial, treze menos 2 fatorial, nos dando treze vezes doze vezes onze vezes dez fatorial, sobre três vezes dois vezes um vezes dez fatorial. Estou desenvolvendo essa primeira parte. Podemos simplificar, três vezes dois vezes um dá seis, doze por seis dá dois. Então, na primeira parte, sobrou treze vezes dois vezes onze. Vamos ver quanto vai sobrar nessa segunda parte aqui. Teremos treze vezes doze vezes onze fatorial sobre dois fatorial que é dois onze fatorial. Simplificamos, doze dividido por dois dá seis, então treze vezes seis. Ao resolvermos essa operação, obtemos vinte dois mil trezentos e oito. Então, há vinte e duas mil e trezentas e oito maneiras de sortearmos cinco cartas simultaneamente de um baralho de cinquenta e duas cartas, sendo três cartas de paus e duas cartas de espadas. E no último exercício dessa primeira parte, vamos resolver essa equação. Então, como ela envolve as fórmulas de arranjo, combinação e permutação, esse é o objetivo dessa questão, nessa revisão. Então, arranjo de n elementos em grupos de P, não esquecendo que arranjos são grupos ordenados, nos dá n fatorial sobre n menos P fatorial. Combinação de n elementos em grupos de P, relembrando que combinação são equipamentos não ordenados, é n fatorial n menos P fatorial vezes P fatorial. E uma permutação simples de n elementos, também um grupo ordenado, é n fatorial. Exercícios envolvendo arranjo e permutação, em geral, utilizamos o princípio fundamental da contagem, que também pode ser utilizado, bem compreendido, em exercícios de combinação, mas, nos casos dos exercícios de combinação, em geral, a gente utiliza a fórmula como aconteceu no exercício 4. Então, quando temos arranjo de n elementos tomados em grupos de 3, nós, desenvolvendo a fórmula, ficamos com n fatorial sobre n menos 3 fatorial. Combinação de n elementos tomados em grupos de 2, n fatorial, n menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial, isso é igual à permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Aqui, nós temos uma divisão de duas frações, vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, n fatorial sobre n menos 3 fatorial, vezes n menos 2 fatorial, vezes o 2 fatorial, que é 2 mesmo, sobre n fatorial, e isso é igual a 24, que é o valor de 4 fatorial. Multiplicação de duas frações, podemos simplificar n fatorial com n fatorial. E o n menos 2 eu vou desenvolver de forma que eu consiga chegar no n menos 3. Então, nós vamos ter n menos 2 vezes n menos 3 fatorial, vezes 2, sobre n menos 3 fatorial, igual a 24. Como no numerador é tudo multiplicação, podemos fazer essa simplificação, o 2, vou fazer a distributiva com n menos 2, que vamos obter 2n menos 4 igual a 24, 2n igual a 24 mais 4 é 28, n igual a 28 dividido por 2, que é 14, ou seja, o conjunto solução desta equação, o conjunto unitário é 14. Então, dessa forma, nessa primeira parte, nós revisamos TA, PG e análise combinatória.